Vamos fazer a fila hein, fila hein Bora fila hein, fila hein Filou hein, filou hein, filou hein Olha a fila, olha a fila Rochinha, eu tô vendo que você tá mais forte um pouquinho viu Você tá mais forte um pouquinho viu Tá legal Chiquinha, dê seu bom dia dê Ah, acho que dê bom dia Tchau 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 Segura um pouquinho que tá muito aberto aí, segura um pouquinho que tá muito aberto, reduz a velocidade aí Bora galera Bora galera Tchau Tá gostando Vamos lá. Quer dizer que o baiano não viu logo e perdeu a vaga? Perdeu a vaga. Oh, brincadeira, hein, maior? Quero, né? Mantém, 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 mantém. Mantém. Tartaruga 2, DJs, Renatão, Rochinha daqui, Julhão, Riquelme, tá treinado, né, Riquelme? Chiqueira, chama, 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 chama. Chiqueira. Bora Jôzinho, bora Jôzinho Ficou alguém pra trás? Quem? 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 Para trás de lá, vai! Quem? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.